Qual a melhor internet banda larga de Manaus? Qual provedor tem a melhor velocidade e a melhor satisfação do usuário? O Melhor Plano, em parceria com o site Minha Conexão, fez um estudo para eleger os melhores provedores banda larga para 2022. E nesse vídeo a gente fala quais foram os vencedores na cidade de Manaus. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, o site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços, financeiros e de telecom. No site do Melhor Plano você compara quais planos estão disponíveis no seu endereço e contrato online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo a gente fala quais foram os melhores provedores de internet banda larga na cidade de Manaus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal do Melhor Plano. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais, para ficar por dentro dos nossos conteúdos sobre serviços financeiros e telecom. Antes de te falar quais foram os vencedores, eu vou te explicar como funciona esse estudo. O Prêmio Melhor Plano é uma parceria com o site Minha Conexão e já está na sua quarta edição. Os nossos especialistas em telecomunicações elegem os melhores provedores de internet banda larga, levando em consideração a avaliação dos consumidores e testes de velocidade realizados pelos usuários. Aqui no canal a gente já fez um vídeo repercutindo quais foram os vencedores nacionais. É só você acessar esse card que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. É importante lembrar também que essa pesquisa é independente e imparcial. e a gente não recebeu nenhum tipo de patrocínio ou pagamento dos provedores. Além disso, para participar desse estudo e ter relevância estatística, os provedores tiveram de preencher alguns requisitos como mínimo de mil testes realizados no período de avaliação entre dezembro de 2020 a novembro de 2021, mínimo de 30 avaliações na cidade ou estado, pelo menos 3% de amostragem na região em que estava concorrendo. Para realizar a pesquisa na cidade de Manaus, foram analisados mais de 122 mil testes de usuários feitos no site Minha Conexão e avaliação de mais de 3 mil consumidores. Além disso, nós também consideramos critérios como velocidade de download, velocidade de upload, satisfação dos usuários. Essa premiação é dividida em 3 categorias. Melhor velocidade, melhor satisfação e melhor provedor. Agora que você já sabe quais critérios utilizados no nosso estudo, vamos aos vencedores da cidade de Manaus? Na categoria melhor velocidade, a vencedora foi a operadora TIM. Para eleger o vencedor dessa categoria, foram analisados a velocidade de download e upload, tendo a velocidade de download um peso de 90% em relação à experiência do usuário e a velocidade de upload um peso de 10%. A partir daí, foi realizado um cálculo estatístico para chegar ao resultado do vencedor dessa categoria. Na categoria melhor satisfação do usuário, o vencedor foi o provedor Prove Inter. Para eleger o vencedor dessa categoria, foi levado em conta a avaliação dos usuários. Essas avaliações funcionam da seguinte forma. Ao realizar um teste de conexão no site Minha Conexão, o consumidor pode dar uma nota de 0 a 5. A partir daí, foi feita uma média das avaliações por IP, ou seja, por endereço eletrônico, para evitar que fraudes fossem realizadas. E assim eleito o vencedor dessa categoria. E o prêmio de melhor provedor da cidade de Manaus também ficou com a TIM. Para eleger o vencedor dessa categoria, são avaliados os vencedores da categoria melhor velocidade e melhor satisfação do usuário. Somados esses resultados, a gente chega ao vencedor da categoria de melhor provedor de internet banda larga. E se você quer saber quais foram os vencedores no seu estado, é só você acessar o site do Melhor Plano e conferir essa pesquisa completa. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui na descrição desse vídeo. Por lá também, é possível saber quais foram os vencedores das cidades. Se o seu município não está constando na lista, pode ser por dois motivos. O número de avaliações foi insuficiente para o provedor constar no estudo. Não houve intersecção de dados entre as categorias melhor velocidade e maior satisfação. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o prêmio Melhor Plano, é só você deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Lembrando que o link com a pesquisa completa está disponível aqui na descrição desse vídeo. Conta pra gente aqui nos comentários qual é o melhor provedor de internet banda larga na sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho